Se você tem um produto ruim, não vai na agência achando que ela vai resolver seus problemas, porque ela não vai resolver seus problemas. É questão estratégica. O marketing e comunicação não faz milagre. Até porque, assim, se a gente fizer uma comunicação mentirosa, né, sei lá, falaciosa, é muito fácil disso voltar contra a própria empresa. Olá, pessoal. Este é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado de venda para você que quer melhorar os seus resultados. O objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em vendas, conectando as vendas mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e, com certeza, com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. E hoje eu vou conversar com o Vinícius Magalhães, né, o famoso Vini, o nosso head aqui da nossa operação da DNA for Marketing, a nossa agência de marketing digital. E aí, Vini, como que você está? Oi, velho, tudo bem. Acho que é muito legal a gente poder conversar coisas que estão no nosso cotidiano aqui, né, que a gente fala diariamente com os nossos clientes ou internamente com a nossa equipe e poder compartilhar com os ouvintes aqui do nosso podcast os nossos principais insights. Perfeito, Vinícius. E nada mais justo do que o nosso tema de hoje, ser marketing digital para vendas. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, né, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí para a gente e, se caso ficar alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que o nosso time ou eu ou o Vini vamos responder para você. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Vini, a gente tem acompanhado muito o mercado de marketing digital e, assim, é muito comum a gente ouvir que marketing digital, ele não funciona. E a gente percebe que muitas vezes essa percepção, ela se dá por um cenário onde as ações, elas são pensadas de maneira muito individuais. Por exemplo, às vezes eu faço só um social e eu acho que isso vai dar certo ou eu faço só um Google Ads, um Face Ads e eu acho que isso é que vai trazer o meu resultado. E, assim, eu acho que não é isso que é marketing digital para vendas, né? Então, como é que você definiria esse processo? É, viu? Bacana. Assim, é muito comum a gente ainda se deparar com alguns profissionais, alguns gestores, que eles falam ah, marketing digital não é para mim, não é para a minha empresa, meu negócio é porta-a-porta, meu negócio é tradicional. Só que, se a gente pensar, hoje, 90% da população brasileira, 95% da população brasileira, ela está conectada, de alguma forma, na internet. Ela tem WhatsApp, ela tem celular, ela tem smartphone, além de todas as outras formas de comunicação digital, né? De notebook, enfim. Então, assim, pensar que essa população, pensar que esse seu público-alvo, ele não está na internet, para mim, é ir contra a maré óbvia do mercado e óbvia do que a gente está acontecendo. Então, quando a gente vê alguém falando que marketing digital não dá resultado, que não deu certo, muito provavelmente essa pessoa, ela não fez uma estratégia integrada, ela não fez uma estratégia de marketing, pensando em todas as necessidades para que aquilo, de fato, fosse um resultado final. Então, não foi uma campanha integrada, você não teve uma comunicação pensando em estratégia, você não trabalhou os canais corretos na sua campanha. Então, quando a gente pensa em marketing, a gente não pensa em uma corrida de 100 metros, né? Em geral, o marketing, ele é uma maratona, você tem que fazer diversos aprimoramentos, tem que aprender, ajustando, melhorando. Então, é muito difícil pensar em marketing digital para vendas como algo pontual. Ah, eu vou abrir uma rede social para a minha loja e isso vai resolver da noite para o dia. Eu vou abrir uma rede social para a minha marca e só isso, porque eu estou lá ali, eu estou fazendo. Sendo que em marketing digital, você tem uma série de estratégias e canais diferentes. Então, você tem a parte de SEO, que é a parte de Google orgânico, né? Você está bem posicionado nas pesquisas pagas, nas pesquisas orgânicas do Google. Você tem uma estratégia de redes sociais, sim, social, mas social bem feito, pensado para que as pessoas se atraiam e se engajem. Você tem estratégias de captação de leads, você tem estratégias de envio de e-mails, você tem estratégias de mídia, que é fundamental você aparecer na frente das pessoas com uma oferta bacana, com uma ideia interessante, através do YouTube. No momento da jornada ideal para esse usuário, não é? Exato. Então, assim, você aparecer no YouTube na hora certa, você aparecer no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, enfim, na rede que você tiver, ou na rede de display, nos sites que você visita. Então, tudo isso faz parte do marketing digital para vendas. Tudo isso faz parte de uma estratégia integrada. Então, para você ter resultados concretos ou marketing digital, você tem que ter esse todo. Você não pode achar que uma ação pontual finalmente vai resolver esse problema. Quando você pensa, Bel, em marketing digital para vendas, a gente até gosta de falar muito de um conceito que a DNA, tanto na agência quanto na consultoria, que é o de funil reverso. Então, assim, a gente não pode pensar numa estratégia digital. Eu adoro fazer funil reverso. Quando o cliente me fala, está faltando lead, eu falo, então, vamos sentar aqui, vamos fazer esse funil reverso, porque a gente trabalha com os números de maneira muito mais segura. e aí todo mundo fica alinhado, todo mundo fica satisfeito, todo mundo sabe o que é que precisa entregar. Perfeito. Então, assim, quando a gente pensa num funil reverso, é justamente com uma maturidade do negócio, com uma maturidade do marketing digital e vendas, para você entender qual é a necessidade que você tem de geração de demanda e quanto de esforço você precisa colocar. Então, quando a gente pensa, eu preciso fazer 10 vendas num mês, funil reverso nada mais é do que você pegar a sua meta final ou o seu número que você precisa chegar ali e fazer a conta reversa, entendendo cada etapa do funil, qual é a necessidade que você tem que ter de leads. Então, para a gente pensar num funil reverso, fazer um exercício rápido, por exemplo, quantas vendas eu preciso fazer no mês? Em relação ao meu faturamento, etc. Para eu chegar no meu faturamento, eu preciso de 10 vendas. Certo. Mas para eu chegar em 10 vendas, eu preciso fazer quantas reuniões? Eu preciso fazer no mínimo 20 reuniões. Você já sabe que você tem 50%. Bom, mas para eu fazer 20 reuniões, eu preciso ter no mínimo 50 oportunidades. Dessas 50 oportunidades, eu preciso ter 100 MQLs. Para eu ter 100 MQLs, eu preciso de 1.000 leads. E aí você vai fazendo a sua conta reversa e você faz um marketing muito mais estratégico, um marketing voltado para vendas. Então, se eu preciso gerar 1.000 leads e desses 100 são qualificados, qual é o investimento de mídia necessário? Ah, eu consigo 200 leads através da minha busca orgânica, porque eu já estou bem posicionado, porque eu já estou trabalhando. Mas eu preciso 800 de mídia, por exemplo. Então, como que a gente pode, através da mídia, gerar esses 800 leads? Qual é o custo médio desse lead? Qual é o CPL? Então, a gente vai criando camadas para fazer um marketing estratégico. Para fazer um marketing que não fica só ali na camada simples, né? De, ah, eu quero... Instagram, Facebook. Instagram e Facebook. Isso resolveu, isso é marketing digital. Não, isso é uma parte do marketing digital. E eu acho até interessante, velho, que a gente tem clientes no mercado imobiliário que isso é muito sensível, né? Então, acho que até legal você falar um pouquinho dessa questão do funil reverso e como você vê na prática, no dia a dia, com os nossos clientes. É, o funil reverso, na prática, ele funciona basicamente como você já explicou, não é, Vini? A gente tem a meta do que a gente tem de entregar de contrato, de venda, né? Seja qual for a forma de mensuração do nosso cliente. E a gente precisa ir desdobrando isso pelas fases do funil, voltando até chegar em leads e entendendo quais são as taxas de conversão que o time comercial realiza para, a partir disso, realmente garantir que aquele número ele vai estar dentro da necessidade do time para o batimento da meta. E aí, aproveitando, eu queria já tirar, fazer duas perguntas para você, direcionada a duas coisas específicas que você falou. Uma é sobre esses canais, você trouxe vários canais, você falou sobre aquisição via blog, você falou de performance, você falou de rede social. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente pensa esse mix de canais. Porque, assim, às vezes a ideia que pode passar é que não é só um canal, são todos. E aí, as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem acreditar que elas precisam estar em todos os canais. E eu acredito muito que não funciona dessa forma. E a segunda pergunta é sobre esse funil reverso mesmo. Na verdade, é uma provocação, né, de quando o cliente ele não tem essas taxas de conversão e quando o cliente ele nem sabe qual é a meta dele. Como que você sugere que as pessoas elas pensem nesse funil ou simplesmente elas façam um acordo com marketing vendas para definir ali um número mínimo e seguir a partir disso? Perfeito, Val. Bom, eu acho que a questão dos canais, perfeito, eu acho que não é você estar em todos os canais, né. Isso parte, obviamente, de um planejamento estratégico e de um diagnóstico muito robusto. Então, aqui na Alinear, por exemplo, todo projeto a gente começa com um diagnóstico muito robusto. Fazendo uma série de entrevistas com os stakeholders principais da empresa, né, então a gente fala com o C-level, o board quando necessário, com o time de operações, a gente vai entendendo a fundo quem é a persona, onde é que essa persona novamente está, como é que a gente historicamente gerou esses leads, quais são os canais principais. Então, a gente faz esse estudo entendendo quais são as necessidades e também, além da parte do diagnóstico, a gente também faz uma entrevista com as personas, né. Então, a gente entende quais são os principais públicos desse nosso cliente e a gente vai atrás de fazer entrevistas. Então, a gente pega o telefone e liga para 10, 15, 20 pessoas por persona para entender como essa pessoa se comporta. Então, lá no nosso, no nosso, a gente já fez muito isso, né. Hoje em dia, a gente tem outras pessoas que fazem isso aqui, mas a gente já fez muito pegar o telefone, ligar e perguntar e aí, quais são as suas principais dores, onde é que você encontra informação, que tipo de site você acessa, qual rede social você gosta, que canal de YouTube você costuma assistir. Então, a partir disso que a gente constrói... O mapeamento, de fato. Claro, o mapeamento e a gente constrói quais são os canais que nós precisamos atuar. Então, pô, se a gente percebe que um mercado, um mercado, o cliente, o cliente do nosso cliente, ele não usa YouTube, ele não vai participar da nossa estratégia de mídia. Mas se a gente entende que YouTube é uma fonte fundamental, a gente vai atrás, a gente vai colocar esforços naquilo. Então, obviamente, assim, os canais, eles estão todos disponíveis, eles estão todos prontos ali para a gente poder usar. Basta a gente ter inteligência e estratégia para escolher os melhores. Até porque, em geral, os recursos, eles são limitados, né. Então, o melhor dos mundos seria você ter grana para poder investir em todos simultaneamente. Enfim, você dominar esse mercado, mas ninguém é Coca-Cola, ninguém é Amazon que tem grana infinita. O McDonald's. O McDonald's. No live action do último BBB, a festa foi do McDonald's e eu estava até acompanhando a pesquisa sobre isso, os trends, como a pesquisa sobre McDonald's aumentou ali no Google. Um outro ponto também é que, assim, nem todos os negócios, eles permitem determinados tipos de comunicação. Por exemplo, para uma Netflix é muito mais fácil ter esse montante de pessoas acompanhando em todas as redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, porque o tipo de negócio ele permite que seja uma comunicação muito mais abrangente, digamos assim, por ser divertida. E quando a gente pensa em negócios B2B, por exemplo, nem sempre a rede social ela vai alcançar esse nível de seguidores e de interações que é uma expectativa do cliente. A gente enfrenta muito isso aí no que diz respeito a esse canal de aquisição em específico, porque muitas vezes o cliente ele acha que é a solução para o negócio dele e ele tem um sonho de ver essas redes sociais dele com um número de seguidores e de engajamento muito alto, mas nem sempre o canal ideal para o negócio seria, por exemplo, o Instagram. Então, você estava falando um pouco sobre esse planejamento, sobre pensar esses canais, pensar essa distribuição de verba e eu acho que é legal você fazer essa conexão também de como pensar essa distribuição de verba não pelo canal que o cliente ele gostaria de ter, digamos, maior presença digital, mas o canal que de fato vai trazer o melhor resultado em venda para ele. E assim, eu acho que até é muito fácil o gestor cair numa armadilha de por que ele usa aquela rede, as pessoas usam ou não usam aquela rede. Sendo que a gente normalmente precisa de pesquisa, a gente precisa fazer entrevista qualitativa, entender de fato onde aquelas pessoas estão. Então, é muito fácil cair numa armadilha de porque eu uso o Instagram, o meu público também está aqui no Instagram. Só que às vezes você tem a sua rede de pessoas próximas, mas os seus clientes potenciais não estão ali. Então, eu acho que é tudo a questão de entendimento do canal, entendimento das possibilidades e a gente fazer. Vini, e você estava falando um pouquinho sobre quando a gente faz esse investimento, quando a gente toma uma decisão que é estratégica para o negócio, mas sem ter um mapeamento, sem ter um estudo. E aí, eu queria voltar naquela nossa dúvida a respeito do funil reverso quando o cliente não tem essa meta ou essas taxas de conversão muito claras. Porque aí, de repente, o cliente vai colocar uma meta de lead além ou aquém do que é possível porque ele realmente não tem um estudo que embase uma decisão mais coerente nesse sentido. Esse é um cenário que é, infelizmente, muito comum ainda. Acho que a gente em alguns segmentos ainda estão engatinhando nessa cultura de métricas e dados e entender esse funil reverso. O que a gente normalmente faz? E o que a gente indica? Primeiro, eu acho que faturamento e meta de faturamento qualquer empresa tem. Se ela faturar menos do que ela precisa, normalmente ela vai quebrar. Então, é natural que exista uma meta mínima de faturamento. Então, o ideal é você partir pelo menos desse número que é um número macro que é possível de absorver, de obter. Então, é necessário partir desse número básico, que é o faturamento, que é o número que é capaz de você obter. Então, a partir desse momento que você obtém o número do faturamento, eu acho que é interessante você quebrar em ticket médio ou vendas necessárias e você tentar fazer o funil reverso estimado. E aí, a partir do que a gente pode estimar. Mas assim, no final existem formas, não é impossível. Não, não é impossível, mas o ideal é você começar a estimar e aí você aprenda com os seus próprios números para poder, de fato, ter uma análise assertiva. Então, hoje, se a gente vai estimar um cliente novo, um cliente que não tem esses dados, a gente vai olhar para a gente de mercado, a gente vai tentar achar estudos, a gente vai tentar achar números. Felizmente, se a gente tem nem de casa uma consultoria que tem mais de 40 segmentos atendidos, então eu posso chegar no consultor e falar assim, consultor, eu tenho um cliente desse segmento aqui e eu preciso saber uma média, eu preciso de um cheiro, eu preciso de uma lógica. A média de mercado é de reunião ou de proposta para ganho é de X por cento. Então, a gente vai tentando construir a partir disso. E aí, a gente faz esse caminho reverso para gerar uma lógica, gerar um resultado. Quando o cliente ainda está muito, e a gente normalmente pede sempre assim, a gente vai precisar de alguns meses, até que as coisas comecem a rodar para a gente saber se esse número é real, a gente vai precisar de pelo menos quatro, cinco, seis meses, porque senão a gente vai trabalhar com base em antismo. Então, o ideal é a gente ter um número... Ponte vozes da minha cabeça. Ponte vozes da nossa cabeça, que a gente sempre gosta de falar, né? Eu queria fazer isso no meu TCC, mas minha orientadora, ela falou que não podia, não sei porquê. Fiquei confusa, mas... Se está no nosso coração, está valendo, né, Vel? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, eu acho que o principal ponto para a gente construir uma estratégia, construir um funil reverso, quando nós não temos nenhum resultado, nenhum dado, é olhar para fora do mercado, olhar os bentes que talvez a gente consiga acessar, e a nossa facilidade interna é, de fato, ter uma consultoria que atendeu muitos clientes em muitos segmentos. Então, assim, é muito difícil que um cliente nosso chegue para a agência e ele não tenha passado por alguma consultoria nossa, né? com algum cliente daquele segmento. Então, eu acho que é muito disso. Você estima, faz esse primeiro momento, sabendo que é estimativa, sabendo que é um teste, não tem como garantir, não tem como dizer, ah, vai ser 20%, porque eu li num estudo XPTO que é 20%. Não, não é assim. A gente vai ter que ver, talvez no primeiro mês seja 10%, depois vai para 15%, depois chega em 20%, depois chega em 30%, mas talvez fique em 10%. Então, a gente vai ter que aprender com os nossos números e como melhorar a produtividade de vendas. e aí vem muito dessa integração necessária, acho que até seria legal você falar, da consultoria, né? De ter um marketing vendas integrado nesse sentido. Claro que aqui a gente está falando da nossa negócio... A próxima coisa que eu iria perguntar é sobre isso. Claro que no nosso negócio a gente está falando de consultoria, mas uma empresa são as áreas de marketing vendas integradas, né? São os times de marketing vendas que conversam, que sentem na mesa, que esses números sejam muito tangíveis para ambos, que eles saibam do que a gente está falando aqui, que não seja um bicho de sete cabeças, não. Marketing e vendas precisam compartilhar esses números. Qual é a taxa de conversão média? Quantas vidas a gente precisa? E fazer de tudo para construir. Às vezes, vendas que é um resultado miraculoso, mas também, às vezes, não é assim que funciona. Ô, Vini, deixa eu aproveitar e falar de uma outra coisa aqui, que é justamente... A gente estava falando de um mundo ideal, onde a gente vai construir um funil, mesmo que não seja um funil final, seja um funil que vai sofrer adaptações ao longo de um período de análise, mas a gente está falando isso muito do olhar do marketing. Como é que o marketing estrutura isso para a operação de venda? Mas aí, eu acho que é muito legal também a gente falar que, independente do funil reverso, ele está definido, ele fazer sentido, ele ser o funil final, o funil ideal que a gente tem, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse cenário onde a gente tem em marketing essa visão, mas já em vendas ou a gente tem, por exemplo, a gente tem alguns casos que o produto ele não é tão favorável para que a gente consiga realmente alcançar esse número de leads e essas conversões nas outras fases do funil de maneira fluida. E um outro ponto também que eu acho que é bem legal que foi quando você começou a falar aí dessa sinergia marketing vendas é que muitas vezes vendas, ela não está ali realmente cumprindo o processo comercial. E isso é claro que vai refletir em marketing. Quando o marketing não faz o seu trabalho reflete em vendas e quando o venda não faz o seu trabalho além de refletir em vendas vai refletir em marketing. Só que aí geralmente o marketing ele assume esse lugar de algoz, o marketing ele é o culpado, ele realmente é o cavaleiro do apocalipse ali os quatro que não entregou o que deveria e aí o Amagedon está acontecendo ali no comercial. E eu queria assim, é claro que puxando a Sardinha aqui para o nosso lado que você falasse um pouquinho dessa importância do time comercial ele realmente cumprir o processo da gente ter um produto que seja um produto adequado porque o marketing digital ele não é Madre Tereza, ele não vai fazer o milagre sozinho se a gente não tiver por exemplo a fé do enfermo ali de que ele vai ser curado. Então como é que isso funciona dentro desse nosso contexto aqui de mercado? Essa é uma pergunta capciosa, é uma pergunta que a gente sempre se faz a gente sempre discute. Eu acho que um ponto fundamental e aí os gestores donos de empresas se usam, eles precisam ter um olhar muito criterioso no produto. Acho que o seu produto ele é um produto de fato que está adequado à categoria, não é questão de preço, não é ser mais caro, não é ser mais barato, mas assim, se ele é um produto de ticket alto, ele é um produto que entrega valor, ele entrega de fato aquilo que ele promete ou não? Ele só tem o ticket, ele só é mais caro que o jogo se ele não entrega valor. Ou se ele é barato, ele entrega essa comodidade, ele entrega essa diferença mais num nível bom de qualidade ou ele é um produto que é barato e é ruim? Então, essa é uma questão que às vezes assim, a gente no marketing digital normalmente, a gente não tem esse costume de entrar para ajustar essa questão de produto. A gente faz análise, a gente faz diagnóstico, a gente entende, a gente escuta o mercado, mas o produto, às vezes o cliente, ele não tem uma equipe de produto, ele não tem uma equipe de entendimento, de inteligência comercial, de inteligência de mercado, que é fundamental. Quer dizer, às vezes a gente pode fazer a campanha mais bonita do mundo, gerar o lead a 50 centavos, gerar o MQL a 1 real, encher o pipe de oportunidade, mas aquele lead não vai, mesmo ele sendo MQL, mesmo ele tendo todas as qualificações necessárias, ele não vai em frente porque o produto não dá essa capacidade. Então, eu acho que é uma questão dos gestores das empresas terem esse olhar cuidadoso, terem esse olhar, como eu posso dizer assim, isento em alguns momentos, ou até contratar uma consultoria para isso, para que eles saibam, de fato, onde é que o mercado, onde é que o produto dele está posicionado no mercado. Porque só assim a gente vai poder fazer um marketing bacana. Então, eu acho que é sempre muito relevante essa provocação, que o marketing digital, ele não vai fazer milagre. A gente não vai gerar os leads e os leads vão ficar desesperados querendo comprar o seu produto, o seu serviço, se ele não é bom, se ele não atende, se ele não é adequado àquela necessidade. E aí, eu acho que quando a gente está falando de questão de inteligência de mercado, é voltar até em Kotler, lá nos quatro P's, produto, preço, praça, promoção, não tem muito onde fugir. Acho que os clássicos, eles estão aí para nos ajudar nesse sentido. Então, se você tem um produto ruim, não vai na agência achando que ela vai resolver seus problemas, porque ela não vai resolver seus problemas. É questão estratégica, o marketing, em comunicação, não faz milagre. Até porque, assim, se a gente fizer uma comunicação mentirosa, sei lá, falaciosa, é muito fácil disso voltar contra a própria empresa. Você vai prometer um serviço, um produto que você não tem, você vai vender, e depois você vai ter que arcar com as consequências na justiça, enfim, onde for, onde for, parar esse resultado. Ou você vai lá se cadastrar achando que você vai receber uma joia em casa e você vai receber um e-book, comprar um celular que vale 5 mil reais por mil reais e receber um tijolo em casa e ficar surpreso. Isso nunca aconteceu comigo, não. Graças a Deus. Vini, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente está falando, a gente falou de algumas coisas que não são tão positivas assim, que podem impactar esse processo, como a questão do produto, mas, e se o nosso cliente, ele tem um produto maravilhoso, a gente conseguiu fazer um planejamento muito legal para ele, a gente já tem esses canais mapeados, a gente está no Dream World, o melhor dos mundos. Só que esse cliente, ele não tem gestão, ele não tem ferramenta. É possível fazer marketing para venda sem tecnologia, sem ferramenta, sem o CRM, por exemplo? Falar que é impossível, eu estaria mentindo. É possível, mas assim, você vai perder muito da sua produtividade. O que a gente está atrás aqui é justamente ter o máximo de resultado com o menor esforço possível ou o mínimo recurso necessário, enfim, a produtividade é isso. Então, você pensar em, por exemplo, gerar uma campanha, fazer uma campanha de geração de leads hoje e esses leads, eles não caírem na ferramenta de automação para eles serem tratados e posteriormente enviados para um CRM de vendas, eu acho que isso é, assim, hoje é jogar dinheiro fora. Então, imagine que você vai, é muito comum em imobiliária hoje em dia ainda, imobiliária, em mercado imobiliário, ainda tem muito disso, de botar lá 10 mil reais para fazer uma campanha de geração de leads para o empreendimento, aí vai uma pessoa, baixa uma planilha, envia uma planilha para o e-mail, quem que, você tem segurança que aquela planilha vai ser trabalhada todos os leads? Não tem. Então, a chance de isso se perder, de isso ficar no limbo, fora o timing, porque assim, sempre vai ter um atraso, não importa se a pessoa baixar amanhã, ela já vai estar um dia atrasada, quando a gente tem as ferramentas integradas, isso é automático, então a gente, a pessoa levantou a mão, falou, opa, quero saber mais sobre o seu produto, ela já cai lá em 5 minutos no máximo para a mão de um profissional de vendas, se você tiver um profissional de vendas dedicado, isso já está automático, então, eu acho que tem uma questão de ferramenta que é fundamental, que é você garantir que aquele lead, ele vai ter o melhor caminho possível, num tempo mais rápido possível, dentro dos critérios, obviamente, que a gente quer terminar, e eu acho que o segundo ponto de gestão, é a gente ter certeza que o time de vendas, ele é parceiro do time de marketing, no sentido assim, de estamos todos em prol de uma coisa só, estamos todos em prol de um resultado, então, você pensar hoje que o time de vendas recebe leads, 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 e joga fora, sei lá, 90%, 95% sem trabalhar, ou sem dar o devido tratamento, ou sem fazer a cadência necessária, é um trabalho de todo mundo que está sendo dispensado, um trabalho que está sendo jogado no lixo, então, quando a gente pensa em gestão, quando você tem uma gestão de vendas, você tem que garantir que o seu time de vendas, ele vai seguir o processo, e aí é muito importante ter um playbook de vendas, então assim, a gente fez todo o esforço de geração de demanda, gerou o lead, gerou a oportunidade, mandou para o time comercial trabalhar, mas dentro de vendas tem que ter gestão, tem que ter playbook, e aí até tem no nosso site, quem quiser ir lá no DINHA de Vendas, tem uma palestra só sobre o playbook, explicando como é que funciona, você pode ver, porque o playbook é o que vai determinar as regras do jogo, é onde estão lá que quantas vezes tem que haver um contato com o lead, quantas vezes, em quantos dias, qual é a forma de abordagem, como é que funciona o script, porque sem isso, se você gera o lead, mas você não garante a máxima produtividade em vendas, você também não tem um resultado, você vai começar a jogar fora, você vai jogar dinheiro fora, todo lead que você joga fora, que você não tenha a absoluta certeza que aquele lead não pode ir em frente, é dinheiro que você não jogou fora, então a gente tem que minimizar o máximo isso, e o time de vendas tem que ser parceiro da gente, o time de vendas tem que cumprir os processos, o time de vendas precisa cumprir o que foi acordado, porque senão a gente fica cego, a gente perde visibilidade, então o time de vendas precisa dar loche lá na ferramenta CRM com o motivo verdadeiro daquilo, o lead foi dado loche porque ele não tem perfil de compra, ou foi dado loche porque ele não tem renda necessária, então assim, a gente tem que ter essa inteligência, porque a gente retroalimenta isso e melhora as nossas campanhas, então, quando a gente fala em marketing para vendas, não é só o time de marketing que tem que se ligar, o time de vendas tem que ficar muito atento, tem que ficar muito unido, pensar que os dois trabalham em conjunto, os dois trabalham para que esse resultado ele venha, então assim, acho que até que a gente, você até pode falar um pouco disso, você está em muitas reuniões que vendas estão presentes também, o time de vendas, e a gente traz dados, a gente traz números às vezes que o próprio gestor de vendas não tem ciência, do uso de CRM, da falta de qualidade no atendimento, de um WhatsApp que manda um erro de português, então acho que até é uma visão que você, acho que você tem mais tanto que eu ultimamente, como é que tem sido isso? Antes disso, eu queria fazer um contraponto, assim, a gente está falando muito de como esse time de vendas, ele pode cumprir os processos, ele pode apoiar o time de marketing, e você começou falando justamente de planejamento, de pensar esses canais bem direcionados, e aí eu acho que o contraponto, nem acredito que eu estou falando isso, tá gente? Vocês vão dizer que eu falei, eu vou dizer que eu não falei, eu vou morrer jurando o que eu não falei, mas é muito importante que marketing tenha ciência que ele está ali para servir vendas. O nosso objetivo não é fazer a campanha mais bonita, não é fazer o post mais viral e mais engajador, é se isso for trazer um resultado, mesmo que de médio e longo prazo, em venda para o nosso cliente, porque inclusive é desse resultado que vai sair o nosso investimento de marketing. Então, assim, às vezes, eu tenho, eu tenho uma preocupação, assim, de perceber que muitas agências, elas estão muito mais preocupadas com a estética ou com o viralizar, com fazer história através da marca em redes sociais, mas que não é essa preocupação de sentar ali e ouvir quem está na ponta. Esse é um outro ponto que é super importante, Vini, que é assim, não adianta você ouvir só o gestor, você precisa ouvir quem está na ponta, você precisa ouvir quem está sentindo ali na pele a dor que é não conseguir fechar aquela venda. E um outro ponto muito importante é justamente essa, criar essa conexão, criar esse laço. Você fazer uma reunião com vendas, você olhar no olho daquele gestor, daquele vendedor e você conseguir passar para ele que o seu objetivo ali não é dizer que ele não vende, não é dizer que ele não trabalha, não é dizer que ele não está fazendo algo bem feito, é sim, se isso for ajudar a melhorar o processo como um todo. mas o nosso objetivo ali é ouvi-lo e entender quais são essas dificuldades, como é que a gente pode utilizar a inteligência dele para potencializar as nossas ações aqui. Então, é muito de mão dupla, é muito marketing realmente ouvir vendas, marketing está ali para vendas e vendas confiar de que marketing está de mão dada com ele, que marketing não vai soltar a mão dele, mesmo que dê algo muito ruim, ninguém solta a mão de ninguém e juntos a gente vai conseguir chegar num objetivo muito mais rápido do que se a gente estivesse fazendo isso sozinho. Se marketing carrega vendas nas costas, para a pessoa correr com alguém nas costas é muito mais difícil do que se ela está com alguém do lado de mãos dadas. Então, eu acho que o sentimento é esse, é estar de mãos dadas focando no mesmo objetivo. Isso é muito claro, isso é muito transparente nas reuniões, realmente trazer essas dificuldades e a gente conseguir fazer esse alinhamento da comunicação. em relação a essa questão do processo, Vini, que você perguntou, realmente assim, quando, e eu acho que a gente está falando de um lugar de muito privilégio, porque não é toda agência que tem esse background de vendas que a gente tem, não é toda agência que tem um time de consultoria pesado como o nosso e com muitos anos de mercado, como você falou, atendendo diversos segmentos. Então, para a gente, de certa forma, é quase que um drive a gente pensar em marketing para vendas. Então, a gente consegue abrir o funil do cliente, a gente consegue abrir o processo do cliente, a cadência do cliente e identificar quando existe alguma coisa distorcida, identificar quando algo ali realmente não está no lugar que deveria estar. E aí, quando a gente traz isso à mesa, é como eu falei, é muito pensando em como que a gente pode consertar, como que a gente pode, por exemplo, aqui no marketing, apoiar os nossos vendedores em cada etapa do funil de vendas, com campanhas de sustentação, com fluxos, com remarketing, enfim, como é que a gente pode fazer isso para facilitar essa otimização dentro do funil? Então, eu penso muito que, assim, a gente, se cada um fizer o seu trabalho bem feito, o resultado ele vai sair. Não adianta também a gente ficar só nessa dinâmica de procurar culpado, procurar culpado, procurar culpado, quando a gente não está fazendo análise crítica de eu estou fazendo a minha parte, de fato? Se eu estiver, ótimo, então vamos encontrar onde é que esse flow ele está sendo rompido, vamos voltar, deixar isso aí bem amarradinho e vamos seguir. Mas, assim, não tem como, não tem como marketing funcionar sem vendas, vendas funcionar sem marketing, é integrado. Não tem como, quando isso não está integrado, a gente vê que o resultado ele não acontece, ele acontece a duras penas, a muito suor, sangue, lágrimas, muito energético e muito, de vez em quando, dá uma choradinha também, assim, porque é bom, faz bem. A gente mantém a pele bonita, assim, gente, chorando, tá? Recomendação. Brincadeira. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, eu falei um pouco desse cenário mais macro, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa rotina mesmo entre marketing e venda, sabe? como é que a gente pode pensar nessas reuniões semanais, nessas reuniões diárias, se for o caso, porque, assim, às vezes, uma coisa também que acontece muito, a Lúcia, ela fala muito isso, assim, que quando o marketing, ele está fazendo a parte dele e vendas está, o flow está acontecendo, está tudo bem. E aí, fica aquele silêncio que você sabe que precede ali ao momento que alguém vai morrer no filme, né? E a gente fica de cá falando, presta atenção, sai daí, então. Mas ninguém fala isso para marketing, né? Então, a gente acha que se ninguém está reclamando, está tudo bem. E aí, de repente, o cliente, ele não aparece nas reuniões semanais ou ele não aparece nas reuniões mensais ou a gente não consegue tanto ter esse apoio, assim, nas aprovações de materiais, por exemplo, que é o que vai nos ajudar a executar a ferramenta. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, assim, de como vendas pode ser muito mais participativo, né? Nessa agenda, digamos assim, com marketing e aí facilitar, realmente, essa dinâmica do processo como um todo. Bom, em relação a rotinas, eu acho que você tem duas principais, né? Quando você tem uma operação menor, é natural que haja esse relaxamento em alguns momentos, mas o ideal é sempre você ter uma reunião semanal, né? Para tratar ali rapidinho, 30 minutos, 45 minutos, o que está acontecendo, quais são os próximos passos, o que é que o lead está acontecendo, até porque quem escuta a voz do lead, quem vê a mensagem do lead, é o vendedor, é o profissional de vendas. Então, não adianta a gente em marketing achar que a gente tem essa ciência. Acho que você trouxe um ponto interessante, a gente de marketing, a gente tem que achar que o que a gente está fazendo é perfeito, é maravilhoso, funciona bem, mas na realidade, o usuário, o cliente, ele toma os caminhos dele, então a gente precisa ter esse bom senso e essa humildade de ouvir também o profissional de vendas que está lá na ponta e sabe o que está acontecendo e escuta do lead o que está acontecendo. Então, é importante ter esse feedback, é claro que essa reunião ela deve ser limitada, não é para trazer todos os vendedores da empresa, todos os executivos, todos os farmers, não é assim que funciona, você coloca os principais pessoas, sei lá, o gestor de marketing, o gestor de vendas e talvez um ou outro vendedor que tenha uma contribuição bacana para fazer, tá? Isso a gente indica como uma rotina ideal. Caso essa rotina se perca um pouquinho, faz no mensal, mas tentando sempre manter tentando manter sempre essas pessoas integradas. Eu acho que assim, uma rotina, quando você está em uma operação maior, você tem que ter um controle rigoroso daquilo, né? Porque são números, muitas vezes, de milhares e milhões de reais em alguns momentos, de investimento em mídia, de investimento em portais, em canais, de geração de leads. Então, você precisa ter um olhar semanal de acompanhamento e de feedback de todas as partes. Então, tem que ser uma coisa bem estruturada, tem que ser uma coisa que não deve se perder em horas e horas de reunião, porque aí fica bastante para todo mundo e acaba se perdendo nessa lógica. Tem que ser um negócio bem fechado, assim, ó, esse número, esse número, com esses pontos e esses pontos e a gente segue em frente e faz ajustes para o que for necessário. Então, eu acho que marketing para vendas não existe sempre uma integração entre marketing e vendas. Sem uma integração real, verdadeira, de ambas as partes, com o objetivo de ajudar, com o objetivo de construir, não existe marketing para vendas, porque a gente vai ficar no nosso mundo de marketing achando que as nossas campanhas estão performando perfeitamente e vendas vão ficar lá no mundo dele dizendo que os leads não prestam, que estão todos desqualificados. Então, a gente tem que encontrar o meio termo, encontrar essa solução, encontrar essa simbiose mesmo entre essas áreas. Às vezes eu... Pode falar. E a gente como agência, a gente às vezes entra como um poder moderador disso, né? É importante que a agência ou que o parceiro, quando a pessoa, quando a empresa não tem uma empresa terceira, ela entre como moderador, que ela entre como um poder que ajude essas duas frentes a assinirem, a conversarem, porque a gente sabe que o resultado da agência, ela vem do resultado de vendas. Não adianta a agência gerar um milhão de leads se esses leads não virarem vendas. Perfeito. É isso mesmo, Vini. Eu acho que só para a gente fechar aqui, é realmente a importância dessa comunicação e dessa comunicação fluida. Não é você... O cliente, ele também fica dois meses, ele fica um mês sem ter essa comunicação com a agência, sem trocar uma ideia, bater um papo, mesmo que seja algo muito mais rápido, porque, assim, essa dinâmica, eu acho que esse é um ponto bem sensível, assim, já é um ponto muito rotineiro, que é essa briga mesmo entre marketing e vendas, né? A gente começou ali falando do papel da agência, depois a gente falou um pouco do papel de vendas, mas esse cenário constante de o marketing achar que está entregando lead e está ok, e vendas achar que lead não está fazendo o seu papel, é record... Às vezes eu me sinto naquele filme horroroso, inclusive, que é a morte te dá parabéns. Todo dia você está repetindo o mesmo dia quando não há essa comunicação, quando não há esse alinhamento, essa conversa. E, assim, eu não sei você, mas eu me sinto assim, quando eu sinto que as coisas não estão alinhadas, eu fico só esperando a hora da morte mesmo. Eu digo, meu Deus, alguma hora isso aí vai dar um problema. Então, a gente sempre faz esse movimento, né, de tentar estar próximo do cliente, a gente alinha isso em início de projeto, que a gente precisa ter essa agenda semanal, e eu acho que é legal a gente usar esse espaço para a gente reforçar para todos que são clientes, né, que é muito importante que haja essa presença, que haja essa troca, que haja essa troca honesta, porque é isso que realmente vai fazer com que o resultado, ele aconteça. E um outro ponto, Vini, eu acho que também a gente pensar assim, quando a gente pensa dessa forma em alinhamentos, talvez um negócio de agência, ele já não seja, porque, assim, a gente tem muito histórico de empresas, assim, que contratam agência, ai, não deu certo, vamos trocar. Contratam agência, não deu certo, vamos trocar. porque é como se a agência, ela fosse uma máquina de churros, né, você chega ali e fala, eu quero churros, ele vai perguntar se é doce de leite, ou se é chocolate, vai colocar e vai te entregar. E estratégia de marketing, o marketing, quando ele é estratégico, ele não funciona assim. Então, o cliente, ele precisa saber que algumas, algumas frentes, elas vão ser de médio, de longo prazo, algumas outras frentes, elas conseguem dar um resultado mais rápido, mas sem esse alinhamento próximo, realmente, o resultado, ele não vai acontecer. A gente pode querer muito, 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 né, mas querer não é poder. Inclusive, se fosse, eu gostaria de estar no X-Men, meu sonho é ser Jean Grey, mas, né, não dá, não rola. É, eu acho que é bem isso, assim, você, se você pensa o marketing para a venda, você pensa o marketing integrado, você pensa o marketing, marketing e vendas, né, então, eu acho que o cliente, seja, seja agência, seja cliente, é fundamental que haja essa integração. Às vezes, até é comum haver uma troca de líder de marketing, um CMO ou um diretor, na mesma forma que se troca, que se troca agência, sabe, é algo muito descartável. Uma coisa muito triste no mercado de comunicação em geral, normalmente, quando corta a verba de, ah, pandemia, onde é que corta a verba? Empresas que, que não tem uma visão estratégica, elas vão lá e cortam em mídia, cortam lá em marketing, em comunicação, sendo que é o momento que você precisa mais investir para aparecer mais e conseguir mais clientes, né, então, existe muito essa inversão. Então, seja agência, seja uma equipe interna que você está montando aí na sua empresa, é preciso tempo, é preciso paciência, é preciso alinhamento, é preciso insumo, é preciso dedicar horas de gestão, de gestores, para que o profissional ou a agência entenda quais são os caminhos que essa empresa quer seguir, quais são os meandros da coisa, como é que a gente pode ajudar se a gente não tem detalhes, se a gente não conhece a fundo, a operação, ou o produto, ou o cliente, sabe, então eu acho que fica essa lição aí para marketing, para vendas, de ser algo integrado, é claro que tem uma série de estratégias, de ferramentas, a gente pode fazer, sei lá, uma série de podcasts, só sobre cada pontinho que eu falei aqui, de SEO, de mídia, de, sei lá, automação de marketing, e dentro desses, quebrar em outra série de podcasts, mas acho que não é o objetivo, o objetivo é muito mais de pensamento, assim, para a gente ter um marketing voltado para vendas, a gente tem que ter um mindset de integração, de times unidos, de equipes que trabalham em prol de um mesmo resultado, e isso só é possível com gestão, com alinhamento, com tecnologia, enfim, a DNA aí está craque, e é craque em ensinar o mercado isso, e acho que o principal apanhado dessa nossa conversa, é justamente passar essa ideia, de que o marketing para vendas, ele é um marketing integrado, ele é um marketing que trabalha em conjunto, não adianta achar que simplesmente colocar uma agência, colocar um profissional de marketing na nossa empresa, esse problema vai ser resolvido, e essa mágica vai acontecer, e você vai começar a vender muito mais, porque você viu lá um anúncio, viu lá no YouTube, que o cara fez 10 milhões de reais em um dia, sabe, então acho que é importante que você, ter cuidado com gurus, gurus são, eles são relevantes, eles ajudam, mas ouvir aquilo e filtrar para a sua realidade, entender o que é possível, o que é plausível, quais são os cenários que aquilo foi aplicado, quais são as ferramentas que foram utilizadas, para não achar que simplesmente é ir lá, comprar um curso, comprar uma estratégia, e achar que aquilo vai se aplicar perfeitamente ao meu negócio, e rapidamente eu vou dar um resultado macro, e estarei milionário, sabe, então acho que fica essa dica aí, e fica essa reflexão, acho que é importante todo mundo acompanhar, e continuar estudando, e levando esse conhecimento de marketing para vendas, para dentro das empresas. Perfeito, Vini, perfeito. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio, do Ciência da Venda Podcast, hoje a gente falou sobre o tema marketing para vendas, muito obrigada, Vini, pela participação, pela aula, é sempre um prazer dialogar com você sobre esse tema, e eu quero agradecer também a você que nos assiste, a você que nos escuta no Spotify, ou em outras plataformas, não esquece de deixar o like aqui para a gente, vou ficar muito, muito, muito triste se você não deixar um joinha aqui, de deixar comentários, caso você tenha dúvida, a gente vai te responder, a gente vai te dar um retorno, e a gente te aguarda no nosso próximo episódio, então até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.